Vamos aplicar uma cor diferente Nessa nossa peça Cor qualquer aqui, né? Salvamos novamente E vamos chamar o desenho, criar desenho a partir da peça Barra montagem Pegamos aqui uma folha A3 paisagem E notem pessoal Que na paleta de vistas Se por acaso ela não apareceu, botão direito Chamamos aqui A opção Task Pan Ok? Aqui em paleta de vistas Nessa opção aqui pessoal Notem Que além das vistas frontal Posterior, esquerda e tal Temos o padrão plano Vamos inserir esta vista padrão plano No nosso desenho E confirmamos Ok Clicando na vista pessoal Temos aqui ó Ângulo da vista Deixamos 270 graus Rotacionamos então, né? Essa nossa Esse nosso desenho Esses textos que aparecem em cada marcação de dobra pessoal Só indicam então o ângulo da inclinação da dobra e o raio que foi aplicado Vamos selecionar eles E com o botão direito do mouse Em cima de qualquer um desses textos aí Mandamos ocultar Em opções Vamos alterar a seta e a fonte Em propriedades do documento Vamos alterar aqui a seta Da dimensão E o tamanho dessas setas Ok? Alteramos a fonte também Da dimensão e da nota Deixamos as duas com a areal Tamanho 10 E confirmamos Em exibir Desmarcamos as origens Para desativar esses pontos de origem aqui Da nossa peça Desmarcamos As origens Em anotar Pegamos aqui a dimensão inteligente E vamos começar a cotar Conforme For mostrado aqui No desenho Vamos inserindo As dimensões Na nossa peça O que é feliz? I klique I klique Cotar o corte E a altura dele Cotar a largura da chapa E a posição do primeiro furo Cotamos também o diâmetro dele Em anotar Temos aqui essa opção Marca de centro Selecionamos Estes arcos Para inserirmos as marcas No centro deles Confirmamos Clicando sobre a primeira marca Estendemos ela Pessoal Até a outra E o mesmo vamos fazer A de baixo Ok Fazendo as outras também Joia E vamos cotar agora As medidas Furo a furo Centro a centro Pegar A medida Do diâmetro Se quiser também Daria para deixar aqui A do raio Ok Só escolher a posição Do diâmetro Vamos lá. Em anotar, temos também aqui o comando nota, vamos colocar aqui pessoal, uma nota assim, e vamos posicionar essa nota embaixo desse dimensionamento pessoal, indicando que são os 4 furos com o diâmetro 16. Para isso, vocês tem o ângulo da nota de vocês, colocamos aqui, aumentamos o ângulo, vejam, deixamos um ângulo de 50 graus, confirmamos. E chamamos de dimensão aqui pessoal, posicionamos a cota para o lado. E na caixa do texto da dimensão, do lado de DIN, que é o código da dimensão pessoal, colocamos assim ó, 20 por 45. Grau, simbologia aqui pessoal, 20 por 45 graus. E embaixo dele, uma notinha também indicando que são os 4 chanfros. Olhem. Então, essa aqui, esse aqui é o desenvolvimento da peça de vocês né. Desenvolvimento dela. Ok. Em paleta de vistas, pegamos aqui pessoal, esta vista, da esquerda, posicionamos ela aqui, e só arrastamos uma vista projetada para o lado. Confirmamos as vistas. Selecionamos, esta vista pessoal, e deixamos ela, com estilo de exibição, linhas ocultas visíveis. Linhas ocultas visíveis. Isso aí. Com a dimensão, vamos inserir as cotas para a dobra, desta peça. As cotas necessárias, para dobrar esta peça aí ó. Olhem. Pegamos uma cota total. Pegamos o raio e a espessura. E esta aba também. E vocês tem esta ferramenta aqui ó. Linha de centro pessoal. Linha de centro, como é que funciona? Seleciono duas linhas, e ela vai aplicar então uma linha de centro entre as linhas selecionadas. Ó, seleciono duas linhas, ele aplica uma linha de centro. No caso aqui, eu estou pegando só a furação né. Da peça. Olha. Só para indicar a furação. Confirma. Podemos salvar. O que acontece agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.